Em cinema, tal como hoje falámos durante todo o programa, temos bilhetinhos para oferecer. Por que é isto que nós somos? Feta! Olha, agora foi num... Eu não estou a arrasar, nem foi-vos avisar este. Estou a melhorar, estou a melhorar. Muita bem. Esta semana estreia o Taken 3, em que Liam Nielson, aliás... Nielson! Nielson! Acordei! Liam Nelson se continua a vingar bué, porque é isso que ele faz. Nós temos bilhetes duplos para a anteestreia, quarta-feira em Lisboa e no Porto. Vejam como ganhar no nosso Facebook. Aqui está o trailer, com o Liam Nielson. Nielson, é isso, cara. Ei! Lenny! Bom ver você. Me, too. Kim está tudo bem? Não parecem como o usual, Kim. Lenny! Lenny? Sir, volta agora! Agora! Eu não vou fazer isso. Agora! 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 Vão for murder. Suspect's name? Brian Mills. 21, ele joins o Army. At 23, ele joins o Special Forces. Ele é um técnico do Sniper. Um experimente de explosivos. Não registro, não registro, nada. Esse cara aqui, ele sabe como se desaparecer. Luz não se preocupe, Kim. Uma coisa terrível aconteceu com a sua mãe. Dada, o que está acontecendo? Não confia ninguém. Tem coisas que eu fiz em minha vida. Eu sempre fui preparado para enfrentar as consequências. Para proteger minha família. O que você sabe? O que eu sei, é que logo todo mundo que você ama vai morrer. O que é o primeiro prioridade aqui, Inspector? Meu trabalho é trazer você em. O primeiro prioridade é proteger a única que eu deixo. O que você vai fazer? Eu vou terminar isso. Se você irá nesse caminho, O LAPD, O FBI, O CIA, They're all gonna come for you. They'll find you, and they'll stop you. E aí Good luck. Transcrição e Legendas Pedro Negri